A gente vai trabalhar o nosso curso aqui como se a gente estivesse envolvendo um projeto com um cliente chato. Ou seja, o cliente já te dá um brief do projeto, você desenvolve em cima daquilo, mas depois ele vai vendo que não é exatamente aquilo que ele queria. Então com isso a gente tem que fazer uma série de mudanças no nosso projeto. É exatamente isso que nós vamos trabalhar. Ou seja, nós vamos ter um modelo inicial bem simples e depois nós vamos sofisticando a nossa aplicação conforme as novas pedidas do nosso cliente. Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui meu arquivo de migration. para ter a estrutura da nossa tabela. Vou criar também o nosso model para ter a representação dessa tabela. Vou ter o nosso controller para a gente gerenciar essa tabela também. Por exemplo, a tabela é gerenciar ali os recursos. E vamos ter também a nossa rota. Então vai ter todo esse nosso controle agora. Ou seja, a gente vai trabalhar basicamente com o MVC do lado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acessar meu projeto via terminal. No caso aqui eu estou utilizando docker, então vou acessar aqui o meu container para rodar meus comandos do docker aqui. Eu posso acessar dessa forma aqui, docker-composers-equer-space-bash, que é o meu container onde vai permitir eu acessar meu projeto e rodar os comandos dentro dele. Então, eu vou acessar aqui o meu projeto curso-loravel 8. E aqui eu posso adotar os comandos aqui. Ou eu posso simplesmente, vou sair aqui, mostrar uma alternativa mais simples e mais fácil. Vem aqui no VS Code e tem essa extensão aqui. Você filtra aqui por docker. Que é essa aqui, docker-explorer. Quando você faz a instalação dela e reinicia seu VS Code aqui, ele adiciona essa nova sezão aqui chamada docker-containers. Vou guardar e carregar aqui. Já carregou. Aqui vejo que eu tenho todos os meus containers que estão rodando. Vejo que eu tenho vários containers do docker aqui. E eu tenho três rodando nesse momento. Então, eu vou acessar esse aqui, do workspace, que é justamente aquilo que eu acabei de acessar. Então, eu vou acessar ele aqui em bash. Ele vai abrir meu terminal, meu SQL admin terminal. Ele vai abrir o terminal. E já acessa ele para mim. E agora, eu vou simplesmente acessar a aplicação. E estou aqui. Já estou dentro do meu container, onde eu permito agora criar os nossos comandos que eu vou precisar criar aqui. Obviamente, se você não estiver utilizando docker, estiver trabalhando diretamente no seu projeto, pode trabalhar diretamente no terminal aqui. Ou seja, vem aqui no novo terminal e trabalha diretamente aqui no perf da aplicação. No nosso caso, eu vou trabalhar dentro do container docker. Ok. Feita essas considerações, então vamos para o nosso próximo passo. Vou criar aqui meu arquivo de model. Junto com o arquivo de model, eu já vou utilizar aqui, aproveitar já na mesma patada, já criar o nosso arquivo de migration, o respondente ao model. E eu já posso também criar meu arquivo de controller. Então, o Laravel me permite fazer tudo de uma vez. PKP, artisan, make, dois pontos, model. Meu model vai chamar post, por exemplo. E aqui, se eu rodar esse comandos aqui, vai criar o nosso arquivo de model, onde app, models, com o nome de post. Mas se eu passei no parâmetro, menos m, ele vai criar também o arquivo de migration. E se eu passo o c também, o parâmetro c, combinado aqui, ele vai criar o arquivo de controller também. A gente vai ver o que ele vai fazer aqui agora. Pronto. Veja aqui que ele criou meu model com sucesso. Criou meu nosso arquivo de migration correspondente ao model também com sucesso. Criou nosso controller também com sucesso. Então, aqui no nosso model também de app, models, post. Tem ele aqui. Por ora, não precisa modificar nada nele. Nosso controller está dentro de app, http, controllers. Está aqui o nosso post controller. E temos aqui o nosso database. Criou nosso arquivo de migration para a nossa tabela. Ele já tem alguns arquivos de migration default para a tabela de usuários, a tabela de reset password para quando você for alteração da senha do usuário. Tem essa outra aqui também para controlar as filas, mas a gente nem vai utilizar ela por enquanto. Enfim, então eu abri aqui o nosso arquivo de migration que acabou de ser criado. E nesse arquivo de migration, a gente vai definir a estrutura da nossa tabela de posts. Lembrando que como o nosso model é post, ele já consegue relacionar esse model com a tabela posts. Se não fosse, eu poderia vir aqui, criar um atributo. Essa é a propriedade. Do tipo protegida, chamada table. Indicando qual o nome da tabela que esse model é o que representa. No nosso caso, posts. Eu nem preciso fazer isso, mas eu vou deixar aqui simplesmente para ter isso como adicional. Então ele vai ter a coluna default id, que é autoincrement, e a chave primária dessa tabela. Esse timestamp vai criar a coluna createAt, updateAt, e por default o larval já vai inserir o valor. Ou seja, quando ele inserir um novo post aqui por default, ele já coloca no createAt a data que esse post foi inserido, o timestamp, o dia, a data, mais o horário. E no updateAt, toda vez que você fizer uma alteração no registro, ele coloca isso também. É um adicional ali que você tem. Vou colocar aqui uma coluna do tipo stream. Vou falar que o nome dessa coluna vai ser, por exemplo, title. Esse é o título do nosso post. Por default, o tamanho dessa coluna vai ser 255 hectares, mas veja aqui na documentação que eu posso colocar um tamanho definido. Por exemplo, vou deixar 160 simplesmente para a gente ter que validar isso. porque se eu tento inserir um post com um título com mais de 170 hectares, ele vai gerar um recepto no banco de dados e a gente tem que validar isso antes. Nós vamos fazer isso. Vou ter uma outra coluna também. Essa vai ser do tipo text. Vai ter o conteúdo do nosso post. Chama ele de buddy. Se eu quiser chamar de content, tanto faz. Data de content. E eu posso ter outras informações também. Inclusive, a gente vai ter outras informações também, mas por hora eu vou deixar apenas essas aqui. Depois de a gente ter publicado ou não, vai ter outros filtros que a gente pode aplicar aqui. Por hora, bem simples. Isso é como é que o cliente pediu apenas isso e a gente vai fazer exatamente o que ele pediu, sem pensar em futuros problemas. Então, o nosso migration criado com sucesso, já que vai ser a atualização da nossa tabela, eu vou vir aqui no nosso terminal, dou um control-aero para limpar aqui, roda o comando, php, artisan, migrate. Ele vai então criar todas as tabelas definidas aqui dentro de migrate. Lembrando, se ele criar um arquivo de migrate uma vez, ou seja, rodou esse arquivo aqui, se eu rodo de novo, ele não vai tentar criar novamente essa tabela, porque ele dá uma tabela no banco de dados que indica exatamente quais arquivos já foram rodados. Inclusive, agora se eu rodar aqui, vai sair bem interessante e vai gerar um exception. Por quê? Porque a nossa aplicação ainda não está conectada a um banco de dados específico. E como que a gente faz essa definição? Nossa definição de banco de dados aqui fica dentro de config, database. Veja aqui, como eu disse, não vou ficar explicando detalhes e tudo mais. Ele pega os dados que estão lá no nosso arquivo.env, então esse helper aqui, esse meta, essa função env, ele vai pegar uma variável de ambiente definida lá no nosso arquivo.env. Se existe esse valor aqui lá, essa entrada lá, ele pega o valor que a gente distribui lá, no nosso arquivo.env, que é onde fica as nossas informações sensíveis. Se não existir, vai pegar o valor de full, no caso, mais que é ela. Uma vez que a gente definiu a conexão com mais que ela, ele vai pegar essas configurações aqui. Então, o que a gente tem que fazer lá, é o nosso .env e colocar os dados de acesso a nosso banco de dados. Então, vamos ver que tem o nosso arquivo .env. Deixa eu já corrigir aqui o relo do nosso projeto, chamar ele aqui de curso. Laravel. 8. AppName, curso, underline, nunca coloque espaço. Laravel. 8. Então, os dados de conexão aqui. Como eu estou utilizando o Docker, com o LaraDock, então tem que colocar o nome do container que está rodando o meu banco de dados, no caso, mais que é ela. Normalmente, se você não estiver utilizando o Docker, aqui é normalmente o IP do onde está rodando o seu banco de dados, ou o localhost. Eu vou criar esse banco de dados, chamado curso Laravel. 8. Usuário root e a senha root. Então, eu vou acessar aqui o meu PHPMadeMill para criar esse banco de dados aqui. Lembrando, sempre se atente aqui, as questões de collection e charsept do banco de dados. No caso, eu vou utilizar o TF8MB4. Isso que é importante para a questão de acentuação. Então, eu vou acessar aqui o meu PHPMadeMill. O meu banco de dados está rodando, o servidor é o MySQL, que é o nome do container onde roda o banco de dados. Usuário root, senha root. Então, eu vou criar esse novo banco de dados aqui. Curso Laravel 8. Eu sempre me atento aqui à questão da acentuação, ou seja, do charsept. Tem que dizer exatamente o que está definido lá. Criou com sucesso o nosso banco aqui. E agora, se eu vier aqui agora, como a nossa aplicação já tem os dados de conexão setados aqui corretamente, nossas variáveis de ambiente já estão definidas aqui, o nosso .envy, eu vou simplesmente rodar aqui o comando php artisan-migrate, que vai criar todas as tabelas aqui. Criou com sucesso. Se eu rodo novamente, ele já vai ter uma tabela que indica quais arquivos de migraintos foram rodados, então não vai... já não é um except aqui, ou seja, não vai tentar criar novamente as nossas tabelas. Se eu conferir aqui, criou todas as tabelas e tem essa tabela de migrations aqui, que é justamente a tabela que eu disse que indica qual arquivo de migrations foi rodado. Legal, está aqui a nossa tabela de posts também. Legal, então já está prontinho aqui o nosso banco com a nossa tabela, ou seja, o Largo já está conectado ao banco de dados. A gente já tem o nosso arquivo de model, nosso arquivo de controller, nosso arquivo de migration, onde a gente vai poder definir a estrutura dessa tabela de posts. E agora já está pronto para a gente dar o nosso seguinte passo. Música 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 Música